O filho de André Marques É você que ela tá procurando é seu povo Tu tá foda, tu tá foda Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ventando Na minha vida uma lá ou outra Todo mundo está crescendo Eu não queria Eu não sabia Falta quem fazia Até que eu tenho alguém Mas quem diz que eu mando Se eu posso ter O coração tá namorando Está doce e eu não queria Eu não sabia Falta quem fazia Até que eu tenho alguém Mas quem diz que eu mando Se eu posso ter O coração tá namorando Eu tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ventando Na minha vida uma lá ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia Falta quem fazia Até que eu tenho alguém Mas quem diz que eu mando Se eu posso ter O coração tá namorando Pensado se eu não queria Eu não sabia Falta quem fazia Até que eu tenho alguém Mas quem diz que eu mando Se eu posso ter O coração tá namorando Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Tchau 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 Tchau, tchau.